Você sonhou com um poço? Teve uma pessoa que sonhou com um poço e compartilhou conosco. Diz o seguinte, sonhei que estava perto de um poço e que a água ia subindo, e eu me afastava e pedi à pessoa que estava para se afastar também. Então, esse breve relato me dá a entender que ele estava perto de um poço e que a água estava subindo no poço, e ele se afastou e pediu para que outra pessoa que estava lá também se afastasse. Então, esse sonho está falando que o sonhador prefere fugir de um problema a enfrentar algo que precisa resolver. Mas ele também quer que outras pessoas se afastem do problema ao invés de resolvê-lo para o enfrentamento. O que esse sonho está figurando aqui? Quando a água daquele poço sobe, é o estado emocional do sonhador que se agita. A pressão arterial dele sobe. É um problema que faz ele se sentir mal, faz ele se sentir ameaçado. Só porque esse problema faz ele se sentir mal, faz ele se sentir ameaçado, faz ele querer fugir do problema. Por quê? Porque é o ponto de vista dele que está interferindo. Não quer dizer que o problema seja um fantasma tal como se faz sentir dentro do sonhador. Por quê? Porque ele está sendo enunciado através de um poço. E um poço, todo poço tem pelo menos dois pontos de vista. É igual um copo de água quando você enche, ou melhor, quando você coloca meio copo de água diante de uma pessoa. Algumas vão dizer que aquele copo está meio cheio, e outras vão dizer que aquele copo de água está meio vazio. As pessoas que acharem que o copo está meio cheio, elas são mais positivas. E as que acharem que o copo está meio vazio na resposta delas, elas são pessoas que são mais negativas. A tendência delas é a pensar negativamente. E esse sonhador está vendo o copo meio vazio. É o ponto de vista dele que está interferindo. As emoções dele estão atrapalhando para resolver o problema. É por isso que a água sobe lá no poço. Ele tem sentimentos e emoções negativas das quais precisa se livrar. Por que esse sonhador vê a água do poço como uma ameaça? Porque isso está representando sentimentos que fazem a pressão arterial dele subir, que fazem os sentimentos dele vir a flor da pele. E daí ele prefere correr do problema e enfrentar. Mas é um problema que com certeza envolve mais pessoas, porque ele está pedindo ali para outras pessoas também se afastarem do poço. Quando você vê um poço, você pode ter dois pensamentos sobre aquele poço. Um, de que aquele poço pode representar uma saída, pode representar uma ferramenta de sobrevivência. E o outro ponto de vista que a pessoa pode ter ao vir um poço é isso é perigoso, eu posso cair lá dentro, posso morrer lá dentro. Ou melhor, outra pessoa pode cair aqui dentro desse poço. Então, um poço, ele permite ao observador ter vários pontos de vista. Vai chegar aquela pessoa diante do poço e vai dizer assim, olha, esse poço, ele será perigoso ou benéfico, mas depende da minha ação. E eu vou colocar uma proteção na boca do poço para que ninguém caia nesse poço. Mas você que sonhou nesse sentido, onde quer que as pessoas se afastem do poço, você não está querendo enfrentar o problema de perto. Eu tenho a playlist Sonhos com Água, dê uma olhada, vou deixar no card desse vídeo. Ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Há água em sonho, água de rio, água de piscina, água de poço, água do mar. Principalmente quando elas estão subindo, elas estão falando muito das emoções do sonhador. E muito provavelmente as emoções dele são negativas. E essas emoções, esses sentimentos, podem vir a influenciar a psique. A forma como a pessoa está raciocinando acerca daquilo que tem para resolver. Então quando a água está subindo no rio, na enchente, no mar, no poço ou em algum lugar, é porque as emoções negativas do sonhador, elas estão interferindo ali, estão atrapalhando o astral espiritual do sonhador. E ele está tendo dificuldade de raciocinar positivamente. Ele está tendo dificuldade para magnetizar coisas positivas ali, que possibilitem a ele a solução daquilo que ele tem para resolver. Na verdade, quem sonha que vê água subindo, seja no enchente, seja no mar, seja no rio, está vendo, na verdade, mais é um fantasma. E o que é um fantasma que eu me refiro? É um problema que não é tão real quanto parece. É algo que não é tão assustador o quanto se vê. Prezado internauta, muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você, vocês, são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. E aí E aí Obrigado.